Ó, entrou em vigor hoje o novo decreto municipal, né? Com o horário do toque de recolher mais estendido, com as leis e permissões que podem e que não podem acontecer e a gente vai direto para as ruas onde está a repórter Kelly Martins, que vai nos explicar com detalhe. Bom dia, Kelly. Como é esse novo decreto? Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o TVC agora desta segunda-feira. Exatamente. A partir de hoje, Israel, os moradores aqui de Três Agoas vão ter que adotar as medidas estabelecidas em um novo decreto municipal, em um novo decreto da Prefeitura. Entre elas, está, na verdade, uma flexibilização no horário do toque de recolher. A partir de hoje, até o dia 28 de abril, o toque de recolher segue a partir das 9 horas da noite até as 5 horas da manhã. Os comerciantes aqui da cidade, então, terão uma hora a mais para atender os consumidores. Isso é válido, é claro, para todo estabelecimento comercial, como bares, restaurantes, lanchonetes, conveniências, também supermercados. A partir das 9 horas da noite, volta aquele atendimento tradicional, que é o atendimento delivery. Na verdade, Israel, para que fique um pouco mais claro, até domingo, o nosso horário do toque de recolher era a partir das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã. Nos últimos 15 dias, foi essa medida estabelecida pela Prefeitura de Três Agoas. Por quê? Por conta do alto número de casos de Covid-19 aqui em nossa cidade, também o número de mortes. A Prefeitura tinha um decreto estadual que começou lá no dia 5 de abril para todos os municípios, conforme a bandeira prosseguir, que é aquele programa que avalia a pandemia em cada cidade de Mato Grosso do Sul. E o governador, o Reinaldo Azambuja, deixou em aberto para que os prefeitos pudessem restringir as medidas nas cidades. Foi o que aconteceu aqui em Três Agoas. Então, nos últimos 15 dias, nós tivemos as academias fechadas, tivemos as igrejas também fechadas para atividades religiosas presenciais e o toque de recolher a partir das 8 horas da noite. Então, hoje, o que muda é exatamente isso. O toque de recolher volta a ser a medida estabelecida pelo governo estadual, conforme o mapa prosseguir. Nós continuamos na bandeira vermelha, Israel. Mas o toque de recolher nesse estágio aí, nessa fase de risco da bandeira vermelha, é das 9 da noite até as 5 horas da manhã. Então, os comerciantes podem se preparar para manter as portas abertas por mais uma hora. Algumas outras medidas também foram colocadas e foram mantidas, de acordo com o último decreto. Entre elas, eu vou ler aqui para você as academias. Esse novo documento, ele estabelece que as academias, elas podem manter o atendimento presencial. Só que, um detalhe importante que foi mantido, a partir do momento que forem registradas 5 ocorrências nas academias, fora de medidas de biossegurança ou daquele plano emergencial que as academias devem fazer para evitar qualquer tipo de risco, a partir do momento em que houver esses registros, as academias, elas serão todas da cidade fechadas automaticamente. Um outro ponto também, Israel colocado, é uma recomendação que se mantém em relação às escolas. As escolas que, no caso as particulares, que estão mantendo as aulas híbridas, que é aula online e também aula presencial, a recomendação continua para que essas aulas, elas sejam totalmente online. Não é obrigatório, é apenas uma recomendação para evitar qualquer tipo de risco. As apresentações musicais nos estabelecimentos, elas devem continuar suspensas, qualquer tipo de apresentação musical nos bares e restaurantes. E quanto à prática esportiva, Israel, mantido apenas 4 pessoas nos esportes. Ou seja, o futebol não deve ser retomado nos campinhos e nem nos clubes. Só o esporte que mantém a prática esportiva de 4 pessoas no máximo. E para encerrarmos a Lagoa Maior, também a prática esportiva individual, não mais a prática coletiva, como já vinha sendo em outras ocasiões, apenas caminhadas ou qualquer tipo de situação ali, individual e de segunda a sexta, não no final de semana. Isso é válido também para as praças públicas, áreas de lazer. A única coisa que a prefeitura manteve como suspensão, Israel, é a suspensão do funcionamento dos bufês e das casas de evento. Nesses pontos, eles não podem realizar nenhum tipo de festa, nenhum tipo de evento. Essa situação, então, continua suspensa para os bufês aqui de Três Dagoas, para os locais que são alugados para qualquer tipo de evento, seja casamento, formatura ou outra ação aí que possa envolver algum tipo de aglomeração, até mesmo reuniões. Israel, eu preparei uma reportagem que traz também algumas medidas estabelecidas no decreto, como a questão das igrejas, que agora elas podem reabrir as portas para os fiéis e manter as atividades presenciais até às 9 horas da noite. Vamos acompanhar juntos essa reportagem. Após 15 dias fechadas, as igrejas estão liberadas e podem voltar a receber os fiéis em Três Lagoas. Cultos, missas e qualquer tipo de atividade religiosa ficaram suspensos em cumprimento a um decreto da Prefeitura da cidade, restringindo qualquer tipo de aglomeração. A decisão foi em decorrência do aumento de casos de Covid-19 no município e também dos registros de mortes pela doença. Mas para que as atividades religiosas em templos voltem a funcionar, as igrejas devem cumprir protocolos, como permitir apenas 20% da capacidade do público. Também devem manter as medidas sanitárias, como o distanciamento social, o uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool em gel e realizar a ferição de temperatura na porta de entrada. A medida consta em decreto do governo de Mato Grosso do Sul, que começou a vigorar em 5 de abril e segue até o dia 28 deste mês. Nesse caso, os 79 municípios do estado devem seguir o horário do toque de recolher de acordo com a classificação de cores estabelecidas pelo PROSSEGUIR, que é o programa criado para avaliar o grau de risco de contágio da Covid-19 em cada cidade. Três Lagoas ainda se encontra na bandeira vermelha, que representa alto grau de contaminação. O toque de recolher que antes era a partir das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã, a partir desta segunda-feira, os estabelecimentos poderão funcionar uma hora a mais, até as 9 horas da noite. Esse horário está estabelecido em decreto estadual, apesar da Prefeitura ter restringido até o dia 25 de abril, que o período seria a partir das 8 horas da noite. As liberações, então, seguem até o dia 28 de abril. O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 informou que deverá se reunir nesta semana para fazer uma nova análise da pandemia em Três Lagoas e não descartou a possibilidade de novas restrições se a quantidade de casos de Covid-19 não reduzirem na cidade.